olá pessoal tudo bem sejam bem vindos ao canal navegador tv espero que vocês estejam bem e no vídeo de hoje eu trago pra vocês o pitmizer 15.1 essa ferramenta é de código aberto e veio para otimizar e destravar seu sistema então sem mais delongas se você quiser saber o que ela faz como ela otimiza o sistema fique até o final do vídeo então já estou com a ferramenta aqui na área de trabalho para você acessar o sistema né aí o software você dá dois cliques o botão direito não do book né com o botão direito do mouse certo e ela já vai iniciar feito isso vai abrir essa interface com todas essas chaves aqui desativada tá então vou estar removendo a minha webcam para não atrapalhar a visão de vocês tá bom então você vai vir aqui e vai ler mas antes de ler a gente vai trabalhar com a tradução a gente vai fazer a tradução para nosso idioma beleza vai ficar com o botão aqui nessa setinha aqui nesse cantinho aqui a taça são opções tá bom só a certa tem aqui para direita e para esquerda né left right né aí você clica aqui em opções e vai idiomas é que escolhe o idioma que você deseja ok feito isso você vai opção por opção vai traduzido você vai ler com atenção e vai usar aí a otimização que é feita por esse software porque seu software oferece aí no seu sistema dependendo da sua máquina muitas opções que você vai desabilitar vai dar bom vai dar um ótimo desempenho para o objetivo aí de navegar e fazer algumas coisas básicas caso a sua máquina seja uma máquina mais potente você só queira desativar algumas coisas só você lê e presta atenção em cada detalhe beleza então começando aqui na na aba universal aqui tem a universal aba indus 10 pessoalmente para indus 10 tá acredito que ele fosse também no indus 11 já que tá escrito aqui aba indus 10 provavelmente deve funcionar no no indus 8 né o indus em outras versões de indus tá mas no vídeo de hoje nós estamos aqui no indus 10 e 8 interprisers aqui no meio de 2h2 arquitetura se ocultado de 64 grit e o netfame o que eu tô usando 4.8 como tá aqui na na aba superior aqui do do software certo lembrando para que você não tenha arrependimento não tenha prejuízo aconselho você criar um ponto de restauração para você ter a recuperação do sistema beleza pelo qual você estava usando antes de usar esse software lembrando quando você a quando você liga cada uma dessas chaves aqui você deve clicar aqui reiniciar para aplicar as alterações quando você clica aqui esteja atento que a partir do momento que você clica aqui o seu computador vai reiniciar automaticamente então o pessoal tem aqui a é a desabilitar a opção para desabilitar aqui aplicativo como telemetria do para o office é telemetria para o firefox telemetria para o chrome e telemetria para para nvidia tá certo e bem como telemetria do visual studio então você vai ler e vai desabilitar aqui de acordo com que está escrito aqui para habilitar serviço de fax tá aqui você pode desabilitar que hoje ninguém mais usa isso né então você vem aqui vai estar desmarcado dessa forma você vê aqui marca aqui no caso não não habilitei não desabilitei na verdade o serviço de print screen porque eu uso eu faço muito print né preciso do print para as edições do vídeo aqui tá a unidade de disco desabilita a reparação do sistema também não vou estar desativando porque eu preciso restaurar o sistema caso eu me arrependo de alguma de alguma mudança feita aqui no meu sistema beleza então vocês vão lendo a tem aqui também opção para indus 10 especialmente para indus 10 você por exemplo que não joga nem o jogo da xbox live mim bar ou ativar modo de jogo você pode estar desabilitar pode estar desabilitando aqui beleza no caso aqui é para ativar e nesse caso aqui do xbox live para desativar né então você desativa e geralmente o pessoal não usa né porque o que faz o o PCC gamer são os hardware né então temos aqui essas opções tá e também temos outras opções aqui para programadores também beleza e temos a opção passar no aplicativo tá limpeza do cache do uso da internet otimização de internet também tem um ruster também então é um software muito completo já usei muito ele aqui eu gostei do resultado usei no notebook 2 de ram 2 núcleo intel aceleram aqui em hardware você vai saber o hardware que você está usando sem acessar a bios por exemplo a placa mãe você consegue ver aqui a placa mãe o drive de é o seu fone de que você tá usando por exemplo é ssd teclado placa mãe se a placa mãe a placa de vídeo tá é qual que você tá usando se é integrada assim não é no meu caso aqui ó a placa mãe é integrada aliás corrigindo a placa de vídeo é integrada tá integrada placa de vídeo tá aqui na descrição aqui desse nessa aba hardware certo tem o ssd que eu tô usando a quantidade de pente de memória tá aqui temos dois pente de memória certo dois pente de memória que a placa mãe aqui é fox com das antiga certo aqui a grepe que escape que será placa de vídeo meu pc não tem placa de vídeo mas tem a dedicada não é a mesma coisa de uma placa de vídeo mas é uma placa de vida dedicada certo então tem aqui a resolução tá a descrição tem um entrega do integrador né que pode adicionar entes totalmente personalizado na área de trabalho clique com o botão direito no menu tá então você pode tá aí os itens podem é e os entes podem ter ícones e posições posição personalizados e ele também pode estar em oculto em ocultos né os acessíveis apenas pressionando tecla shift ele também pode criar comandos personalizado para executar diálogo facilitando o lançamento de qualquer aplicativo apenas digitando a palavra-chave então isso aqui se refere a atalhos que você pode estar personalizando criando aqui né na área de trabalho como adicionar e modificar isso aqui é uma coisa mais diferente mais difícil né você pode estar colocando aqui na área de trabalho um link do seu canal ou algum aplicativo algum arquivo na área de trabalho você pode encontrar tá tendo um comando só que no foco do vídeo hoje não está relacionado a isso que eu nunca usei certo eu já usei sim a parte de otimização que me deu um resultado excelente entendeu então eu não vou entrar muito nesse foco aqui não tá bom pessoal porque eu nunca usei essa parte aqui do 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 software tá então é isso galera então é isso que o software tem tempo de de cara né de cara o que ele tem para oferecer e ainda ainda tem mais mas coisas que vocês vão descobrindo de acordo com a curiosidade de vocês com o uso de vocês então mais novidades sobre esse software vou estar trazendo beleza de acordo com o decorrer do meu uso né vocês que já usaram vocês vão deixar no comentário fixado a experiência de vocês tá e cada vez que você for aplicar uma mudança uma diferença é uma correção uma mudança que você fizer aqui e você for desabilitar alguma coisa você tem que clicar aqui reiniciar e aplicar as alterações então a partir do momento que você clicar aqui ele vai estar reiniciando o pc e tudo que você estiver fazendo vai ser vai ser interrompido entendeu então vou estar desabilitando algumas coisas aqui tá que você percebe que não vai te causar nenhum prejuízo né não vai te atrapalhar em nada tá então você vai aqui e vai fazendo essa mudança você vai ligar nessa chave aqui e aproveite bastante aí pessoal os benefícios desse software aí tem a mais desempenho mais fps tamo junto grande abraço e valeu e aí e aí e aí e aí